Depois de anos complicados, pandemia de restrições, foi mais fácil organizar esta edição ou mais complicada? Como é que foi essa comparação com os anos anteriores? Bom, é evidente que estamos muito contentes por voltar a organizar um festival em condições normais, digamos, depois das restrições impostas pela pandemia nos anos anteriores. Este realmente vai ser o primeiro festival realizado sem esse tipo de restrições. A verdade é que nunca deixamos de fazer. Se foi mais complicado organizar, ou menos, de facto, o primeiro ano da pandemia que nos apanhou de uma forma inesperada e surpreendente, é evidente que foi complicado porque tivemos que analisar todos os cenários possíveis, inclusive o facto do festival não existir e fazer uma versão online. Ela foi abandonada este ano. Este ano é o regresso às salas. E também teve coisas bastante complicadas. Não só porque estamos a fazer o festival em 30 locais diferentes, o que complica um bocado, mas também por outros fatores que têm a ver até com novas ferramentas, nomeadamente tecnológicas, que o festival está a experimentar e a utilizar este ano e que internamente também são uma grande evolução e mudaram muito o próprio modo de organização do festival. Mas é normal, cada festival é sempre um desafio diferente, onde há evoluções. Uns são mais simples, outros mais complicados. Mas, enfim, sempre com essa tentativa de fazer chegar nas melhores condições possíveis, também a melhor programação possível.